Oi pessoal, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. A super safra de oliva na região da Campanha Gaúcha. Em Sobradinho, o projeto Caminhadas na Natureza alia atividade física e turismo rural. Os destaques da Emater na Expo Agro Afubra. No quadro Janela Rural, a região conhecida como Cealba, composta pelos estados de Sergipe, Alagoas e Noroeste da Bahia, vem se tornando atrativa para a cultura da soja. Na Receita da Semana, direto da cozinha didática da Emater na Expo Agro, empada de batata doce. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. A oitava abertura oficial da colheita da oliva foi realizada no município de Formigueiro. A região da Campanha Gaúcha é responsável pela maior produção de oliveiras e azeite de oliva do estado. Nesse ano, a safra ficou acima do previsto, chegando a cerca de 200 mil litros de azeite de oliva, produzido só no Rio Grande do Sul. A nossa equipe esteve em Caçapava do Sul para conhecer um pouco sobre o trabalho dos produtores que, com o auxílio da Emater, alcançaram a super safra. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com maior potencial de expansão do cultivo da oliveira e, consequentemente, da produção de azeite de oliva. Atualmente, existem cerca de 800 hectares de plantação de oliveiras na região da Campanha. As principais cidades que fazem o cultivo e a produção do azeite através de indústrias são Caçapava do Sul, Candiota, Santana do Livramento e Bagé. A existência dessas indústrias gera recursos e empregos para a região. Além disso, o estado reúne condições de clima e solos para projetos de olivais. Um exemplo é o trabalho que vem sendo feito por diversos proprietários rurais gaúchos que já estão colhendo frutos e fabricando azeites de excelente qualidade. A região da Campanha Gaúcha é uma das principais produtoras de oliveira e, para a safra deste ano, as expectativas são as melhores. A produção do Marcelo, como podemos ver, confirma isso. Marcelo, a que fatores são atribuídos esses bons resultados? São dois fatores. O primeiro, o fator climático, que não depende da gente. O clima foi bom, com as horas de frio o suficiente e nenhuma intempérie como geada ou granizo. E o segundo fator, que é o manejo do olival, com a assessoria da Emater, na questão da adubação, do tratamento fitossanitário e da poda. Juntando esses dois fatores, é o que a gente pode observar hoje aqui no Pomar. O proprietário, Marcelo Pereira, de Caçapava do Sul, junto da assessoria da Emater, alcançou uma safra recorde neste ano, com uma expectativa de cerca de 25 toneladas de azeitonas em 4 hectares e meio. Marcelo recebe a ajuda da Emater na sua propriedade desde 2010 e não toma nenhuma decisão sem antes receber as informações necessárias. Desde o início, vamos dizer assim, em 2010, toda atividade que eu faço aqui, seja de adubação, poda, inseticida, fungicida, é através deles. Não tomo nenhuma decisão sem a informação deles. Minha formação é ser engenheiro eletricista, então não conhecia absolutamente nada do campo. Eu cuido mais da parte administrativa e financeira, mas a decisão de fazer é do engenheiro da Emater que me assessora e a gente, através do meu funcionário, a gente executa aqui. Rosane Abdala é outra proprietária que recebe o auxílio da Emater em Caçapava do Sul. Tudo começou no ano de 2005, quando ela e mais 30 produtores receberam mudas de oliveiras vindas de fora do Brasil para implantar na sua produção. Neste ano de 2019, foram 7 hectares colhidos em sua propriedade. E graças à ajuda da Emater, o resultado foi acima do esperado. Eu posso dizer assim, que sem a Emater nós não teríamos conseguido chegar onde nós chegamos. Por quê? Porque quando essas mudas vieram para o Brasil, não tinha ninguém, nenhum técnico, nenhum agrônomo que entendesse de olivicultura no Brasil. Nós estávamos aí com uns 4 anos, eu acho, 3 anos de implantação, quando a Emater e a Embrapa, a Emater, a Embrapa e a URGS, começaram a participar junto. E assim, eu acho que por uma decisão acertadíssima, a Emater abraçou essa ideia. Capacitou os técnicos, que na época eram as únicas pessoas que entendiam de olivicultura, que entendiam, entre aspas, porque alguma coisa de olivicultura, e nos ajudaram muito. Então, nós devemos esse processo à Emater. A Emater, ela sempre esteve envolvida no acompanhamento desses olivais. Nós fizemos diagnósticos desses olivais para tentar ter um manejo mais adequado, um manejo mais claro do que nós deveríamos fazer nesses olivais, em termos técnicos. Então, a partir daí, se fez capacitação com os técnicos, se fez viagens de estudo, participamos de cursos. Então, já vem uma trajetória longa de acompanhamento aos olivicultores. E a Emater sempre esteve presente na formação de associações, na formação do Instituto Brasileiro de Olivicultura. Então, a gente sempre esteve acompanhando e participando, e na medida do possível, auxiliando os produtores nessa jornada, nessa atividade. Há cerca de 20 anos, o cultivo das oliveiras foi retomado pelos produtores do Estado, o que torna o trabalho da Emater ainda mais relevante para quem produz. As técnicas de manejo ainda estão se desenvolvendo, o que torna fundamental a presença da Emater para seus assistidos. A fruticultura, ela vem para a região como uma alternativa econômica, de renda e de trabalho. E a gente está apostando, ou está construindo essa alternativa, está gerando emprego, as indústrias estão aqui, então está trazendo bastante renda para a região. Então, a gente, enquanto instituição, enquanto Emater, a gente está apoiando os produtores para que eles obtenham o melhor desempenho possível nessa atividade e tenham uma boa rentabilidade com isso. Com a colheita deste ano, a expectativa é de que sejam produzidos cerca de 200 mil litros de azeite de oliva no Estado. Segundo o Ministério da Agricultura, em 2017 foram produzidos 60 mil litros. Até o momento, esta havia sido a melhor safra já atingida. Os números deste ano significam em torno de 3 a 4 vezes a mais se comparados com o ano de 2017, o que significa um ótimo resultado para os produtores de oliveiras da nossa região. Arroz em casca, saco de 50 quilos, 39 reais e 18 centavos, variação positiva de 0,75%. Feijão, saco de 60 quilos, 175 reais, sem variação. Milho, saco de 60 quilos, 31 reais e 80 centavos, queda de 0,16%. Soja, saco de 60 quilos, 71 reais e 33 centavos, queda de 0,27%. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, 24 reais e 70 centavos, queda de 0,80%. Trigo, saco de 60 quilos, 41 reais e 53 centavos, queda de 0,07%. Depois do intervalo, destaques da Emater na Expo Agro Afubra. Nós já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho